No dia 11 de outubro será realizado o 6º Leilão Alagoas Quarta e Roce. O pessoal aqui da Fazenda Horizonte vai participar de mais uma edição do Leilão Alagoas Quarta e Roce, próximo dia 11 de outubro no Parque da Pecuária. Mas a gente está aproveitando aqui a visita à fazenda para bater um papo com o Clóvis, para a gente falar um pouquinho de passado e também de futuro, porque a gente está vendo aqui o sucessor Lio, que é um animal aqui, que é a grande aposta, que é fruto aqui de um trabalho aqui da fazenda, né Clóvis? Você tinha aqui o pai dele, Pocolio, não é isso? E aí buscou uma mãe, digamos assim, escolher dar dedo, literalmente, para poder ter um produto como esse. É, nós trouxemos uma égua que foi campeã nacional, Ox Teude com Eternale Fred, que também é o sangue da vaquejada, juntamos com o sangue do Cheio de Lio, certo? E estamos com esse animal, você já viu o ano passado, está vendo a evolução dele já esse ano, certo? E isso aqui é a síntese do nosso trabalho, do que a gente vem fazendo durante esses 14 anos. Esse produto não vai estar no leilão, mas vocês vão levar outros produtos de qualidade para a próxima edição do Quarta e Roça? Nós vamos levar os três garanhões, o Cavalo Eternal, que é uma parceria com 10 ou 12 pessoas, é um dos últimos, Eternal Fred vivo, certo? Aqui no estado de Alagoas eu acho que só tem ele de resto, de Eternal Fred, direto. Nós vamos levar o garanhão Sucesso SKR, que é Palomino, que é o The Best Sucesso, e vamos levar o garanhão Apolo VM Tordilho, que é o pai da Supimpa, da quinta melhor égua de todos os tempos da BQM hoje. E ela só tem 7 anos de idade, é o mesmo projeto que a gente fez com ela, certo? É nosso e do amigo Caio Breda, certo? É esse o trabalho que a gente quer fazer com esse garanhão. É esse o trabalho que a gente quer fazer com esse garanhão.